E a hora de ficar de olho no vestibular de inverno. Aqui na FURB existem 1035 vagas no vestibular de inverno da CAF, principal forma de ingressar na universidade. As inscrições abrem hoje e terminam no dia 13 de maio. A inscrição é só pela internet e vale para um dos 44 cursos de graduação disponibilizados entre licenciaturas e bacharelados. A prova acontece no dia 14 de junho.